Quando a gente fala de mais dados, de mais ação, a gente percebe no governo e em todo o mercado essa preocupação com a questão da privacidade dessas informações que estão circulando na rede. Como é que fica, dentro desse processo de renovação das redes, de reestruturação das redes, a questão da LGTB? Bom, isso também é algo que mudou bastante nos últimos dois anos, com a possibilidade dos funcionários trabalharem de forma remota, no governo inclusive, que não era algo muito comum, mas hoje já é uma realidade. Esse trabalho híbrido já existe no governo de forma crescente e isso fez com que também fosse necessário repensar a forma que o governo trata a questão da segurança. Era muito comum ainda pensar em questão de segurança perimetral. Meus funcionários todos trabalham dentro do meu órgão e eu vou me proteger daquele usuário, daquele atacante que está do lado de fora, então vou fazer um investimento bastante pesado em soluções de firewall, de sistema de prevenção de intrusão. Mas muitas vezes a segurança para dentro da rede era bastante deficitária, então é preciso repensar esse modelo justamente para fechar também essa porta de entrada que vem de dentro das redes. Até porque hoje dentro do órgão de governo não se conectam só funcionários, tem vários terceiros que se conectam ali e precisam ter o tratamento de segurança adequado. Então a rede tem que ser uma rede que permita identificar o tipo de usuário que está se conectando, qual o perfil que esse usuário tem que ser atribuído, que tipo de dispositivo ele está usando e usar para dentro da rede o mesmo conceito que se usa, por exemplo, num firewall que vai proteger dos atacantes externos, que é aquele conceito de privilégio mínimo. Cada usuário que se conecta à rede tem que ter direito a acessar somente aquilo que ele precisa para exercer suas atribuições. É algo que a LGTB inclusive trata no sentido de reduzir a exposição de risco e a partir daí eu consigo minimizar a probabilidade de ocorrência de vazamento de dados de dentro da rede, o que é algo crescente também, não só a partir de acessos indevidos, um atacante que pode ter tomado posse de uma máquina dentro da rede interna, mas também de forma crescente de dispositivos IoT, que também estão presentes de forma crescente em muitos órgãos de governo. Praticamente toda a rede hoje tem uma câmera, tem uma TV conectada numa sala de reunião, tem dispositivos de vídeo, tem a máquina onde o pessoal registra ponto eletrônico, por exemplo, e todos esses são dispositivos que podem ser uma ameaça para a rede, precisam ser levados em consideração também quando se está pensando na segurança de forma mais abrangente dentro de uma rede de governo, olhando também para as ameaças internas. Você coloca de uma forma muito clara que o momento é de repensar as redes de local e de longa distância do governo. A minha pergunta é, do jeito que as redes hoje estão, elas são capazes de suportar as aplicações que estão vindo derivadas do uso da inteligência artificial, do machine learning? Olha, boa parte das redes que a gente vê no governo hoje são redes que foram adquiridas há mais de cinco anos atrás, que não foram preparadas para lidar com essas novas aplicações e com essa nova forma de tratar a gestão das redes utilizando inteligência artificial. Então, muitas delas precisariam ter uma atualização para tirar proveito dessas tecnologias. Inteligência artificial é algo que ajuda a baixar muito o custo de propriedade e de operação dessas redes. Muitas das tarefas que eram feitas manualmente passam a poder ser feitas automaticamente. Como você comentou, o governo tem tirado proveito dessas tecnologias de inteligência artificial em outras áreas, na área judicial, por exemplo, para também fazer uma avaliação inicial, por exemplo, de um processo. Isso também pode ser utilizado nas redes. Em vez de eu ter uma equipe grande, a gente sabe que no governo isso está cada vez mais difícil também, de ter disponibilidade de pessoal para lidar com a operação de rede que é cada vez mais complexa, essas ferramentas podem automatizar esse processo. Eles entendem qual o comportamento usual de uma rede de governo e conseguem, por exemplo, apontar as discrepâncias que vão, lá na frente, se tornar um problema que vai impactar os usuários. Então, a gente consegue antecipar essas situações e a rede consegue, em muitos casos, fazer uma auto-otimização, uma auto-correção desses problemas antes que eles impactem os usuários finais. Então, essa questão de produtividade, experiência do usuário é muito melhor e eu preciso de muito menos recursos dedicados para aquelas tarefas do dia a dia que hoje são 70% do tempo dos administradores. É lidar apagando incêndio, corrigindo o problema. E esse tempo pode ser, a partir daí, utilizado, por exemplo, para pensar em novos serviços para o cidadão, em otimizações, em coisas novas que o governo pode fazer, em vez de ficar só ali tratando de tarefas do dia a dia que podem ser automatizadas. Então, essa é a principal vantagem do AI.